Descobri a máquina do tempo. É isso mesmo. Tecnologia de primeira pra me levar pro futuro. É a Faculdade Senai. Com ela eu garanto meu lugar no mercado de trabalho. Nos cursos de graduação tecnológica da Faculdade Senai, eu convivo com tecnologia que parece ter vindo do futuro, mas que tá ali, na sala de aula e nos laboratórios. Vem pro futuro você também. Faculdade Senai, inscrições abertas. www.senai.gov.br Informações 3219 1400